E eu sou o Rei Mago! Contemplem o Mago! E aí meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo bolado aqui no canal Guiseira, mano. E hoje eu tô aqui com o mano Edicácio, manda um salve aí pra galera, velho. Salve, rapaziada. E hoje o Edicácio tá fazendo aniversário, mano. Brabíssimo demais. Tá fazendo quantos anos mesmo? 14 anos. Que isso, então geral comentando aí, feliz aniversário pro Edicácio. O cara que me acompanha aí há 3 anos, desde a época que eu gravava Brawl Stars, né mano? O cara é brabo, né não? É. Então Edicácio, vamos tá fazendo o seguinte. Hoje a gente vai tá jogando aí o Clover Battlegrounds, beleza? Que é um novo jogo de Black Clover no Roblox. PVP purinho, mano. Então vamos, ó. Já tô aqui no game, ó. Tem o Magna enfrentando o Asta aqui no menu, né? Bora dar play. E Edicácio, tá preparado aí pra pegar na minha espada de anti-magia, mano? Vai! Ai, mano, muito bom, velho. Vamos lá, vamos testar aqui primeiramente o combatezinho básico do jogo, ó. Tem aqui o soco, ó. Toma. Caraca, velho. Bonito, né? Isso é louco, mano. Aí tem o... Vamos ver se tem combo aéreo. Vamos ver. Ah lá, jogou pro alto. Beleza, tem o combo aéreo também. E tem as habilidades, né? A anti-magia tem 5 habilidades, né? O primeiro pega a espada de anti-magia. Que dá vários hits, ó. Caraca, os efeitos da hora, hein, velho. Agora me ataca aqui, vai. Deixa eu ver a defesa do jogo. Ó, toma. Ah, no último hit você quebra a minha defesa, né? O boneco fica tontão, mano. Caraca, muito louco, hein? Bem completinho o jogo. Aí tem a primeira skill, né? Que é o Demon Slayer Strike. Toma. Ele basicamente dá um dashzão, né? É um golpe bem bonito. Use em mim aí, vai. Vou afastar a câmera aqui. Use esse golpe em mim também. Nossa! Caraca, meu boneco voou, mano. Como assim? Aí tem aqui anti-magia. Vamos usar anti-magia ao mesmo tempo? Pra ver se acontece alguma coisa. Ai, caraca. Tem aqui Demon Rush. Vamos ver. Dá uma explosão zona. Da hora. E tem o Black Slash, que eu acredito que seja Awakening, né? Só que eu preciso estar com pouca vida. Me dá uns hits aí, vai. Pra eu testar o Black Slash. Eita, ó. E de Cassio Combos, galera. Meu amigo. Lá ele... Aí, ó. Acho que já tá bom aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Black Slash em 3, 2, 1... E... Toma! Caraca! Tu morreu, mano. Deu muito dano. Nossa! A transformação tá bonita, hein? Ah, mas dura muito pouco tempo, cara. Ou era pra durar mais, né? Eu acredito que futuramente, de Cassio, eles vão estar adicionando novas skills aí pra anti-magia, né? Tipo, faltou muito. Tipo, o Black Hurricane, que é o Tornado. O Black Meteorito também eu gostaria de ver muito, né, mano? Sai louco, mas é bonito, velho. Qual? Qual o skill também? O voo lá de magia. Ah, verdade. O voo, né, mano? Nossa, mas o voo ia ser roubado demais se estivesse aqui, hein? Ó, eu vou te dar uns hits aqui agora e tenta usar o Awakening. Quero ver quanto de vida que vai arrancar, tá ligado? Ó, tô com... 68 de vida. Usa. Usa o ultimate skill. Nossa, tu errou, Ed Cassio. Tu é muito bom de mira. Tô muito bom, rapaz. Tu é muito bom de mira, cara. Aí, Ed Cassio. Vê se não erra agora, hein, mano. Usa a skill aí, vai. Usa o ultimatezinho, cara. É ele, hein? É o mito. Uh, caramba. Mano, a minha vida de 100% foi pra 66% de HP, tu acredita? Olha. Caraca, mas... 34% da minha vida se arrancou em apenas um hit, mano. Cara, absurdo, hein? Agora vamos testar o Magna aqui, né? Chega aqui, ó. Ele tem essa primeira skill, que é o Exploding Barrage. Caraca. Dá um monte de soco, de chute, né? Na real, velho. Dá um monte de... E lembra o Sandy, né? Nossa, lembra muito o Sandy, né? Com o Diablo Jumbo, velho. Aí tem aqui o Flammy Rope Solid. Tá, essa skill aqui... Que isso? Puxou o Saitão. Puxou o Saitão. É tipo a habilidade do Scorpion, aquele que ele joga corrente lá, né? O Get Over Here. Quer ver? Chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Eu vou tentar usar. Uh, caraca. Ô, na moral. Isso aqui é muito bom pra combo, né? Eu puxo o cara e aí eu uso o Barrage, por exemplo. Vou testar. Vou testar isso em você. Pera aí. Fica longe. Fica um pouquinho longe. Ó, se liga. Toma. Barrage. Cara. Nossa, é muito bom isso aqui, velho. Curti, hein? Aí tem o Exploding Renitting, que é a terceira habilidade. Vamos ver. Tá? Jogo uma explosão aqui na minha frente. Show. E tem o Time Explosion, que é a sua ultimate, né? Você precisa me arrancar a vida aí pra eu estar utilizando, mano. Então arranca a vida aí, vai. Aí, já tá bom, mano. Agora vamos ver aqui. Time Explosion. 3, 2, 1. Beleza. Pelo que eu entendi, ele dá 4 explosões ali em volta e te dá frame ainda, né? Cara, na moral. Na moral. O poder do Magna ficou bonito, velho. Principalmente, tipo, se um cara quiser combar, né? Porque se liga nisso aqui. Olha o que eu posso fazer, mano. Olha isso. Olha isso. Mano. É muito forte. É muito forte, tá ligado? Agora dá reset aí. Dá reset aí, Di Cassio. Então vamos pro PVP, Di Cassio. Tá preparado, mano? Vou pegar aqui numa espada. Eita lá, ele. O que você tem em mãos aí, mano? A espada de anti-magia. Beleza. Então vai ser Asta versus Magna, né? É 3, é 2, é 1. E tá valendo, mano. Tá valendo o PVP. Nossa, você atacou o Saitama, cara. Nossa senhora. E eu usei as skills tudo no ar também. Eita. Beleza. Consegui encaixar um comboinho aqui. Nice. Vem, Di Cassio. Não vai fugir, não, mano. Nossa. Mas esse bagulho dá muito dano. Ah, velho. E Di Cassio, não é muito apelão? Tu treina PVP todo dia? Calma. Nossa, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Senão eu acho que pega no Saitama's skills às vezes, tá ligado? Beleza. Nossa. Eu te consegui fazer o combo. Olha a vida que eu te ranquei. Nossa. Mano, eu te conbei muito. Eu te conbei muito, velho. Errei. Errei muito agora. Nossa, defendi. Nice. Cara, eu te conbei demais. Já era pro C, Di Cassio. Já era. Ai, mano. Você deu dash, né? Nossa. Toma. Morri. Nossa. Tu tá muito morto. Tu tá muito morto, cara. Já era. Nossa, tu me arrancou muita vida ainda no final, hein? Fiquei com 35% de vida no final, cara. Mas na moral, o PVP do jogo em si ficou muito da hora, né? Agora, Di Cassio, você já parou a pensar, mano, em updates futuras, o que esse jogo pode se tornar, velho? Tipo, já pensou se vem aí um personagem tipo o Yami? Dá uma ideia aí também, tipo... Rei Mago. Nossa, o Rei Mago. Pô, na moral, eu quero muito ver como é que... Irmão da Noelle. O Irmão da Noelle também, né? É o Nozio, né? É. Com o Grimório de Mercúrio. Cara, dá pra fazer umas paradas muito da hora nesse jogo. Ele tem até um personagem aqui, ó, que se chama Lorde da Destruição, ó. Eu não sei que personagem é esse, só que 250 bubukes, né? Nós é pobre, né, Di Cassio? Então... Não dá pra comprar... Deixa pra próxima aí, tá ligado? Agora vamos tá fazendo o seguinte, mano. Vamos lá no servidor público. E vai ser o seguinte, a gente vai tentar fazer alguém dar rage no jogo, tá ligado? Como assim? Vai eu e tu... Nossa, calma, velho. Vai eu e tu atacar um cara, entendeu? Até ele que dá ou dá rage, mano. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a gente se ataca também, né? Então vai ser meio complicado isso aí. Bom, galera, já tamo aqui no servidor público e agora partiu, né, Di Cassio? Caçar uns player aqui, mano, a gente tá enfrentando. E vamos lá, já tem esse pessoal aqui no meio. Eu já vou puxar esse maluco aqui, ó. E toma ali, combão. Toma. Nossa, velho, na moral, o combo do Magna é extremamente OP, velho. É muito forte, tá ligado? O cara aqui já... Tomou logo, né? O cara aqui já tá meio que em choque já, ó. Ele tá só correndo, mano. Me ajuda aqui, Di Cassio. Me ajuda aqui a matar esse cara, velho. Esse maluco de anti-magia aqui, ó, com o cabelo azul. Comba nele, comba nele. Boa, já foi um, já foi um, já foi um. Calma, vamos no mesmo, vamos no mesmo. Chega aqui, chega aqui. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, o zero. Chega aqui, chega aqui, mano. Será que ele tá AFK, mano? Eu vou dar uns hits nele. Eu vou dar uns hits nele. Se ele não andar, a gente procura outro, tá ligado? Calma, calma. Ele não tá AFK, não. Ele tá AFK, não. Ele tá andando. Vai, 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 vai. Toma. Explosão. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Tá morto. Tá morto, tá morto, tá morto. Nossa senhora. Mano. Vai vendo o vídeo, mano. Eu voei. Eu sou o rei mago. Mano, eu sou o rei mago. Cara, eu tava lá no autão usando o poder do Grimorio do tempo. Você não tem ideia do que aconteceu. Foi muita doideira. Foi muita doideira, mano. Deixa eu puxar aqui um carinha. Ó, já vai de base esse aqui também. O combo do Magna, ele é muito fácil de você executar, tá ligado? Tipo, a segunda skill, a primeira, a terceira e acabou. A anti-magia já tem um, tipo, é boa também, mas ela é um pouquinho mais difícil de jogar, né? Pelo que parece, mano. Caraca, velho. O cara que não mata a putinha aqui com ele. O cara tá brabo? É, tá me matando, olha. Nossa, velho. Calma, calma, calma. Eu de caça, eu de caça. Vamos procurar uma vítima perfeita. Sai, sai aí do meio, sai aí do meio. Sai do meio, sai do meio. Ali tá tendo um na treta lá embaixo. Nossa. Aqui, esse cara aqui tá te seguindo. Ele tá te seguindo, pega ele. Pega ele, pega ele, pega ele. É o cara de cabelo azul. Toma. Dá-lhe, dá-lhe nele. E mim não, é de caça. Ok, então sei que ele. Eu vou usar a explosão. Usei a explosão. Calma, calma. Eu vou esperar minhas habilidades carregar e vou puxar ele. Puxei ele. Beleza. Combei. Combei muito. Ah, é de caça. Tu me matou, cara. Tu matou ele, pelo menos. Batei também. Boa, 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 boa. Caraca, velho. Que zona, mano. Isso é louco. Três kills já pra nós. Vamos, vamos, vamos. Três kills. Três kills pra nós já, ó. Nossa, tem dois caras aqui com pouca vida. Já é meu, Edicastro. Já é meu aqui. Nossa senhora. Que isso? Ô, esse cara aqui. Esse verdinho aqui. Esse cara de verde aqui. Vai. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Toma. Caraca, tu dá muito dano, hein? Já foi, já foi, já foi, já foi. Agora eu tô aqui com anti-magia. Bora, Edicastro. E tu com anti-magia, mano? Ó, você já tá aqui. Beleza. Nice. Ó, ó. Pega esse cara aqui. Toma. Explosão. Tô matando o cara aqui. Já, dá ali. Dá ali. Cara, anti-magia é muito bom também, né? Dá muito dano em área, velho. Matei esse Felipe. Aqui, ó. O cara de verde aqui, ó. Vai, 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 vai. Felipe. Felipe. Deixa, deixa. Eu finalizo ele, eu finalizo ele. Finalizei. Me está me... Nice. Me está me cumbando. O outro que eu tava enfrentando, eu também finalizei, Edicastro. Esse aqui, ó. Olha o cara de branco aqui. Pega ele, pega ele. Pega ele. Dá ele, dá ele, dá ele nele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Olha, ele tá defendendo, cuidado. Toma. Deu uns hits. Tu acertou o Black Slash nele? Não, né? Se não, tinha dado muito mais dano. Uh... Ó, eu tô com o Black Slash aqui. Ele usou, hein? Ah, eu sei também. Ah, não pegou, cara. É muito difícil exertar, né? Tipo, a range dele é curta. Aí, aí. Toma. Toma, 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 toma. Nossa. Nossa, mano. Ele é bom demais, mano. Acaba com ele, ele não morre, não. Morreu, 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 morreu. Nice. Agora vem pra cá, vem pra cá, Ed Castro. Vem pra cá, mano. Sim. Que isso. Mano, deu pra se divertir nesse jogo, né não, mano? É. E aí? Muito bom. Muito bom, velho. Eu curti, velho. Quando chegar mais novidades aí, com certeza eu vou trazer outro vídeo dele, velho. É. Bom, galera. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado, tenham curtido o conteúdo. E é isso. Manda um abraço aí pra galera, Ed Castro. É um aniversariante, mano. Abraço aí, rapaziada. É isso, o brabo. Agora manda aquele gemidão brabo aí. Não. Lá ele vai mandar. Mas é isso, gente. Tamo junto. Valeu.